Hare Krishna! Vamos tocar agora uma canção que era cantada pelo querido Aindra Prabhu. Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Hare.. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare 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 A segunda parte dessa canção é assim Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare 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 Krishna Terceira parte. Terceira parte. Terceira parte. Agora tem uma parte que fica muito legal também, que é assim... Vamos tirar isso daqui. Tira aqui. Tira aqui para não confundir. Então essa parte é assim. Tira aqui. A melodia completa fica assim. Tirei. 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 Tirei.